Oi, gente! Bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E bora dobrar a roupa comigo, gente. Tô aqui na minha área de serviço hoje, né? Pra retirar essas roupas que tão aqui no varal e essa daqui também. E dobrar, gente, pra já levar pra dentro de casa dobradinho, tá? Tem vezes que eu prefiro fazer dessa forma, que aí quando eu levo pra dentro de casa, eu tô dobradinho, só colocar no olho da roupa. Então é isso. Vem comigo, mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like, tá? E me segue também nas redes sociais, que vai tá aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Então é isso. Eu vou começando a dobrar essas que tá aqui no varalzinho, pra depois tirar essas daqui. Então é isso. Tchau. 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 É roupa, viu, gente? E aí, tirando essas e colocando mais na máquina já pra bater, viu? Aproveitar que hoje ainda tá aí o tempo, né? Um pouquinho estável, né? Porque tá chuva ainda, chuva voltando toda hora. A gente vai ter que aproveitar os dias que aquece um pouquinho, já pra lavar e estender roupa. Tchau. 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 E aí, vou tirando assim, gente. Vou dobrando desse jeito, tudo junto, né? E aí, quando chega lá dentro, aí eu separo cada um pro seu devido lugar, né? Mas fazer assim, gente, na área de serviço já facilita bastante. Porque aí você não leva aquele monte de bolo de roupa, né? Pra dentro de casa. E aí, quando chega, já fica um pouquinho mais organizado, né? Só separar e guardar tudo. Ah, não, não. Tchau. 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 Vamos lá. E é isso, gente. Finalizei aqui. Dobrei as roupinhas, tá bom? E agora eu vou levar pra dentro de casa pra poder tá guardando lá no guarda-roupa, tá? Não repara aqui a bagunça. Repara, não repara, não sei. Mas a bagunça aqui da área de serviço, né, gente? Porque ela ainda tá um pouquinho bagunçada, a gente ainda vai pintar. Vocês tão vendo aqui, né, que tá bem sujo. Porém, a gente optou por esperar um pouquinho. Uma das latas de tinta tá até ali, a outra tá ali. Mas optamos por esperar um pouquinho, porque esse mês de agosto tá chupendo muito. Então ia acabar, se a gente tivesse pintado, ia acabar estragando só a tinta, né? Porque tá com muita umidade. Então a gente tá esperando o tempo ficar um pouquinho mais estável, né? Pra tá pintando aqui toda a parte externa da casa. Eu vou pintar aqui a área de serviço, vou mudar essa cor. Pra deixar, né, dar o meu toquezinho aqui na área de serviço também, né? Então por isso que ainda tá dessa forma. Porque a gente já era pra ter pintado, porém começou a chuva muito forte aí vindo. E acabou que essas partes do muro aqui que a gente limpou tudo. Até esfregando tudo que eu até mostrei em um dos vídeos aí. Acabou que voltou tudo, gente. Esse limo todo. Mas é isso. Deixa muito like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? E segue aqui, ó. Vai tá tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Então corre aqui pra vocês me acompanharem tudo também. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.